MC Robbins na voz, pega a visão, é uma prova médica, vinte e coita no som Toda vida correndo atrás, pra fazer esse jogo virar Ver a situação melhorar, manda toda a tristeza embora Em casa nunca mais falta gás, geladeira cheia e wi-fi Deixa minha coroa em paz, só trabalhando em casa agora E vê tudo mudando, na batalha dia após dia 5 a vitória tá chegando Muito trampo correria lá de cima, Deus vê o meu esforço Me dá proteção num dão de maldade, mais um sonhador nessa grande cidade Fé no pobre louco, sou pecador, mas sou filho de quem tem um perdão Quem conhece o meu coração, que me deu uma segunda chance Meu amor, tava junto mesmo sem um cifrão Sabe que se eu tiver condição, vai ser tipo a princesa de Londres Na minha aliança tem seu nome Vai usar lili roupa da planet e tome Joias, Luiz, V2, Ant, o VIP e o Paco Rabanne MC Robs na voz É o Max novamente Toda vida correndo atrás, pra fazer esse jogo virar Ver a situação melhorar, manda toda a tristeza embora Em casa nunca mais solta gás, geladeira cheia e wi-fi Deixa minha coroa em paz, só trabalhando em casa agora Toda vida correndo atrás, pra fazer esse jogo virar Ver a situação melhorar, manda toda a tristeza embora Em casa nunca mais solta gás, geladeira cheia e wi-fi Deixa minha coroa em paz, só trabalhando em casa agora Vite coringa no sol Vite coringa no sol Manda toda a tristeza embora